Olha, eu julgo realmente essa iniciativa uma das coisas mais interessantes que já se fizeram, com enorme potencial para o conhecimento e a promoção da literatura brasileira no exterior. E acredito nisso mesmo, sinceramente, porque nós temos deficiências ainda muito básicas. Por exemplo, se nós quisermos saber, no dia de hoje, quais foram os autores brasileiros já publicados no exterior, em quais países, nós não sabemos, com certeza. Isso é fundamental para uma política de promoção da literatura brasileira. Digamos, nas nossas instituições culturais, elas, em determinado momento, se quiserem promover determinados autores importantes brasileiros, clássicos, será importante, fundamental para elas, que elas saibam onde esses autores já foram publicados, quando, como, que traduções há. Depois, questões adicionais, qual a qualidade dessas traduções e assim por diante. No segundo momento, é fundamental conhecer que editoras têm interesse pela publicação. Claro que isso nós já sabemos, mais ou menos, as principais editoras, nós conhecemos bem, etc., mas há uma quantidade de editoras menores, que têm muito interesse, que, na verdade, complementam o trabalho de outras editoras, que, às vezes, realizam um trabalho que nenhuma outra poderia realizar, e elas estão espalhadas aí pelo mundo. Então, conhecer melhor o interesse dessas editoras. Uma coisa muito simples, que é um banco de dados de tradutores, de bons tradutores de literatura. Isso também é algo que não se tem facilmente. As instituições, às vezes, montam os seus bancos de dados temporariamente. As editoras, obviamente, têm os seus contatos para a tradução, mas não existe nada sistematicamente realizado, no sentido de se organizar um banco de dados amplo, abrangente, mundial, voltado para as traduções e para os tradutores. Então, eu acho que esse mapeamento é algo de base, é um fundamento muito importante para os pesquisadores de literatura brasileira, para os tradutores, para os editores, para os promotores culturais e para as instituições culturais interessadas na promoção da literatura brasileira. Obrigado. Obrigado.